Música Numa área de aproximadamente 4 mil metros quadrados, a Guaporé Vidros está instalada aqui no setor industrial norte de Sinop. Nós estamos chegando para conhecer a empresa, estamos aqui na parte do atendimento ao público, né? São vários atendentes, como você pode ver nas imagens do Se Liga Sinop, Gente TV, canal 2. Mas nós viemos aqui para mostrar em especial o setor de produção dessa empresa. Você vai ver um trabalho fantástico, que agrega um grande número de funcionários e, claro, muita tecnologia. E é isso que você, do Se Liga Sinop, acompanha a partir de agora. Bom, e aqui do setor dos escritórios, a parte da recepção, nós vamos seguir até o setor de produção aqui desta empresa. E é exatamente isso que nós queremos mostrar para você. Realmente um setor de produção com muita tecnologia, com aproximadamente 70 funcionários. E desta porta aqui para frente, nós vamos utilizar esse óculos, né? Que é um equipamento de proteção. Os funcionários trabalham também com outros itens de segurança, como a botina e o protetor auricular. Claro, dependendo de cada setor. Nós vamos então chegar aqui para você conhecer um pouco mais da indústria da Guaporé Vidros. Nós vamos estar acompanhados de um dos diretores da empresa, o Leandro Pena. A indústria da Guaporé Vidros fica instalada exatamente nesse local. Olha, gente, são quase 4 mil metros de área construída. E você pode ver aqui todo o material, já parte do material que foi preparado, né? Realmente uma empresa que chama a atenção aqui pelo tamanho, pela quantidade também de funcionários e, claro, pela modernidade. O processo de produção aqui do vidro temperado, aqui em Sinop, nesta empresa, começa exatamente por aqui. Aqui é o local onde os caminhões chegam. Aqui é o cais de carga e descarga. A partir do momento que é descarregado aqui, vai para o setor de armazenamento e já depois vai para os processos de produção. Aqui é o vidro que chega da fábrica, provavelmente chega do interior de São Paulo, interior do Rio de Janeiro e Santa Catarina. Vem em colares, 6 colares por carga ou 12 em carretas, 12 colares, e são armazenados aqui. Ele vem dessa forma, com essa proteção dentro dos caminhões. Correto. É um produto bastante complicado para se transportar também. É, pelas nossas estradas aí, né? É um produto que tem que ter muito cuidado no transporte. E olha, a empresa também trabalha com vidros blindados. Inclusive, essa peça acabou de chegar, né, Leandro? Correto. Essa peça foi produzida na nossa unidade de Cuiabá. Nós já temos a tecnologia para a produção de vidro à prova de bala. É um forno especial. É um forno especial. Forno de laminação. É muito utilizado em guaritas, né, esse vidro blindado. Questão de segurança. Olha que interessante. São praticamente sete chapas de vidro devidamente ligadas, né? Correto. É um produto que chama PVB, que faz a junção de vários vidros num forno de alta temperatura, que se torna um vidro resistente. Nós estamos mostrando todo o processo de preparação do vidro temperado. E aqui na Guaporé, o que chama a atenção também é a modernidade dos equipamentos. São equipamentos modernos, automatizados. A exemplo desta ponte que você está vendo aí na cor amarela. É um equipamento essencial aqui. Com certeza. Aguenta até cinco toneladas, né, para ser transportado o vidro, para não ter o perigo do corte, né, do acidente. O transporte feito com toda a segurança, tudo automatizado, como você está vendo aí nas imagens, né? Correto. A gente preza muito a questão de segurança, né? O funcionário devidamente equipado com IPI, mangote, luva, óculos, protetor ou popular. Aqui já é o processo de corte, que é cortado conforme a solicitação do cliente. Como pode perceber, é tudo automatizado, né? Só tem o controle, só tem o contato manual no destaque. É um processo rápido. Muito rápido. São todo equipamento de ponta, né? Para dar um melhor acabamento no produto e também é questão de segurança também, né? Na realidade, o corte, né? O corte foi feito para que saia aí uma peça de vidro redonda, né? A gente vai acompanhar aqui o processo para você ver que curioso que é o trabalho da Guaporé Vidros de Sinop. E após o processo de corte, as peças são colocadas nesta máquina, passa pelo processo de lapidação, né, Leandro? Correto. Ela dá entrada na esteira, né? Como o vidro tem quatro lados, cada máquina dessa faz a lapidação de um lado. Nós vamos caminhando aqui e você vai nos explicando um pouco mais a respeito desse processo. A tecnologia aqui é belga? Sim, a tecnologia dos robôs é belga, da lapidação, da lapidadora é italiana. Italiana. Então está aí, ó, tecnologia europeia nesta indústria de vidro temperado aqui de Sinop. Uma máquina que passa por manutenção constante, inclusive nesse momento ela está em manutenção. Sim, tem que ser uma máquina, como é um valor elevado, a manutenção é periódica, né? E olha, aqui nesse setor fica o funcionário encarregado pela marcação das peças. Quer dizer, uma peça que precisa ser perfurada, né, que seja necessário aí um furo, coisa parecida, é aqui que é feito o trabalho. Correto. Aqui, como pode ver, tem vários gabaritos de marcação, a qual ele, ao mir, vai ser marcado onde, que vai ser efetuado os furos, para depois ir para a furação. Tudo isso eletronicamente, ele usa ali um equipamento que é tipo um leitor de barra? Correto, é um leitor de barra que ele clica aqui e já visualiza a peça no monitor. Aqui é a parte da furação, furação e escariação. Furo, vidro e escaria. O que é escaria? É tirar as rebarbas, as sobras da furação. E como pode ver, é feito com a broca diamantada e utiliza muita água. Como a broca é diamantada, se haver aquecimento da broca, automaticamente trinca o vidro. Olha só, nós vamos inclusive acompanhar nesse momento, né, ele vai fazer ali a perfuração bem na extremidade da peça, né? Sim, você vai ver, está bem próximo da borda. Aí, com a habilidade do furador, ele consegue fazer um serviço perfeito. Olha aí, você vai acompanhando esse trabalho que é feito aqui na Guaparé Vidros. E é um processo que antecede a fase final, que é exatamente onde o vidro torna-se temperado. Olha, e após passar aqui pelo setor da furação, como você pode ver aí, a peça, ela é colocada nesta máquina exatamente para o processo de lavagem e secagem. Ela sai limpinha aqui do outro lado, como você pode ver, né? A partir do momento que ela é marcada, furada, lavada, secada, antes de dar entrada ao forno, é passada aqui para fazer a conferência. Aí pode ver, ele vai visualizar a peça no monitor, ele vai conferir medida, se está ok, aí ele está conferindo a largura, agora confere o comprimento, vê a apuração, se está correta, aí já passa para o outro processo que é a tempera. E esse aqui, podemos dizer, é o equipamento principal dessa indústria. É o forno, onde o vidro vai passar aí por todo o processo, e após ser submetido a uma alta temperatura, ele vai sair temperado lá do outro lado. É um equipamento muito grande, inclusive, vou mostrar aqui, Samuel. Olha só, um equipamento que trabalha a uma temperatura bastante elevada, na casa dos 630, 640, beirando a casa dos 700 graus. E aí a gente vai vendo as peças já sendo levadas exatamente para o forno, para a alta temperatura, não é, Leandro? Correto, aqui você pode ver o que é a entrada do forno, entra na parte de aquecimento, automaticamente entrou uma carga para aquecer, já sai outra resfriada lá na saída do forno. E todo esse processo leva quanto tempo? É a questão de 6,5 a 7 minutos. É submetida a peça a uma temperatura de quase 700 graus, depois vem o processo de resfriamento. Aquece e resfria automaticamente. Vidro temperado, o que que diferencia ele de uma peça comum? É a questão de resistência, que fica um vidro cinco vezes mais resistente, e se ocasionar uma quebra, ele vai quebrar em fragmentos pequenos, menos cortantes. Vamos supor, uma peça de vidro comum para se utilizar como porta é altamente perigoso? Com certeza, é uma porta, se vier a quebrar, vai quebrar em pedaços cortantes, e pode até causar um acidente fatal. E olha, nós já estamos aqui do outro lado do forno, exatamente, as peças já saíram, já passaram por uma alta temperatura, e aqui o vidro temperado propriamente dito, né, Leandro? Correto, aqui já sai o vidro pronto para ir para a obra, né, e aqui ele vai receber a identificação do cliente para ser armazenado na expedição. E aqui já sai com o selo da Blindex, que é referência nacional em vidros temperados, né? Sim, aqui ele já sai com a logomarca Blindex, tanto o adesivo em papel, como a fundida no próprio vidro. Leandro, desde maio vocês estão operando, estão em funcionamento com a fábrica, a indústria aqui da Guaporé. Sinop está atingindo a expectativa, a região norte, a expectativa de vocês, da empresa? Sim, com certeza, é uma região bem promissora, estamos confiantes que vamos crescer mais ainda. Como é que funciona? Vocês produzem aqui o vidro temperado, e ele é fornecido para o mercado? De que forma? Como que se dá a comercialização? Temos distribuidores cadastrados, atendemos clientes com contrato de distribuição Blindex. Nós temos, por exemplo, algumas vidraçarias aqui em Sinop, que trabalham com produtos de vocês. Eles são um distribuidor exclusivo da marca Blindex, aqui na cidade de Sinop. Outro detalhe interessante dessa empresa é que tudo aqui acaba sendo reaproveitado, até mesmo os pedaços de vidro, como você pode ver, resultantes de todo esse processo do vidro temperado aqui na Guaporé, eles retornam para a indústria lá em São Paulo, onde vão se transformar em vidro novamente. Em vidro comum, claro, retornando aqui para Sinop, para novamente passar pelo processo e ser transformado em vidro temperado. Dessa forma, vamos encerrando a nossa visita a esta área de produção da Guaporé Vidros. Simplesmente impressionante o que nós vimos aqui em termos de qualidade de tecnologia, a preocupação com a qualidade final do produto que é oferecido por esta empresa, a Guaporé Vidros, que leva o selo de qualidade Blindex. É mais uma particularidade, é mais uma demonstração do potencial desta cidade fantástica que é Sinop.